Fique comigo até o final desse vídeo e descubra qual será o tema do maior evento do ano. Já vivemos muitas apresentações maravilhosas ao longo dos anos, mas o espetáculo deste ano, o do ano de 2023, promete ser uma experiência verdadeiramente memorável. Estamos preparando um dia que ficará marcado para sempre em suas memórias. Será um momento de criação de memórias afetivas de valor inestimável, repleto de experiências surpreendentes e extraordinárias. Este ano, o nosso evento será o maior de todos os tempos. Contratamos um dos maiores teatros de BH, um espaço grandioso e aconchegante, com camarins de primeira qualidade e um atendimento excepcional para todos. E chegou a hora de revelar o mistério. Você vai descobrir agora o tema do espetáculo 2023. Você está preparado? O tema do nosso espetáculo será... Encanto! Encanto! Preparem-se para uma noite mágica, cheia de encanto e fascínio. No dia 15 de novembro, no Teatro Sesc Paladio, essa será a experiência que irá marcar suas vidas para sempre. Guarde bem essa data. Teremos espaço para 1.200 espectadores, mas apenas 100 vagas para os protagonistas. Se você deseja vivenciar a melhor e mais emocionante experiência da sua vida, corra e garanta seu nome na lista. As inscrições são por tempo limitado. Prepare-se para uma experiência única, repleta de encanto e surpresas. Seja parte do nosso espetáculo de 2023 e crie memórias que durarão para sempre. Mal podemos esperar para recebê-los no dia 15 de novembro. Espero vocês! Tchau!